Você é um dos 100 escolhidos para entrar na maior escola de formação de pilotos profissionais do mundo! Como assim ele voltou pros Estados Unidos? Se eu vim até aqui pra falar com ele? É, então acho que é um adeus, né? O corredor 3 eu não sei, mas sabe o que eu sei? O caminho do meu coração. Por que a gente não dá uma volta? O caminho do meu coração. O caminho do meu coração. Nossa, que saudade que eu tava de dirigir, mano! Caraca! Ai, de boa, de boa! Nossa! Preciso ver agora. O que é tão importante que me ligaram tão cedo pra eu ter que vir aqui nos correios pra vir receber, velho? Será que é o que eu tô pensando? É possível, não? Fazia tempo que eu não dirigia assim, só por diversão. Sempre dirigindo só apostando, dirigindo só por, como eu posso dizer, né? Pra ver quem é melhor, que não sei o que. Tava precisando disso. Será que já abriu? Eu vim muito cedo pra cá. Ih, já tá aberto sim. Ali, ó. Nossa, lotada aqui esse correio, cara. Opa! Tudo bom, amigo? Opa! Beleza! Tudo bem e você? Eu tô... Tá tudo bem. Eu vim buscar uma encomenda pra mim. É pra Alisson. Ah, sim. Ó, só um minutinho só. Ô, 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 ô. É, preciso... Deixa eu te falar. Eu posso utilizar aquela mesa ali pra eu ver o que tem dentro da caixa e tudo mais? Claro, claro. Pode ficar à vontade. Fica à vontade. Pode colocar lá na mesa então pra mim ali, moço. Fazendo um favor. Ok, ok. Vou ali. É, eu vou lá. Ó, eu não vou ocupar muito tempo ali não, tá? Valeu, hein? Obrigado. Alô, alô. Tô tchau. Caraca, o que será que é que tem dentro dessa caixa, meu? Opa, valeu, hein? Obrigado, hein? De nada, de nada. Valeu, valeu. Obrigado, obrigado. Não, deixa eu abrir essa caixa aqui agora porque eu quero saber o que é. Deixa eu... Uai, o que é isso? É um troféu de carro? Peraí, tem uma carta aqui também? Deixa eu ler essa carta. Ah, deixa eu ver isso daqui. Ahn? Peraí, o que é isso daqui? Parabéns, Alisson. Você é um dos 100 escolhidos para entrar na maior escola de formação de pilotos profissionais do mundo. Com uma vaga para corredor? Que... Como assim? Pera. Bem-vindo à Elite Race Academy. Ahn... Eu não acredito nisso. Eu ganhei... Eu... Eu... Eu ganhei uma vaga! Eu ganhei uma vaga, gente! Eu ganhei uma vaga aqui pro... Não, 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 não. Não é possível. Não, mas peraí. O que é essas letras pequenas aqui? Lembrando, seu prazo de apresentação é de 48 horas. Atenciosamente, George Houston. George Houston. Sei lá. Tá tudo bem aí, senhor? Eu não acredito nisso. Eu não acredito. Eu ganhei uma vaga pra uma escola de piloto profissional. Eu não acredito. Parabéns, senhor. Parabéns. Eu... Eu... Muito parabéns. Não, mas... Eu não sei muito bem o que é isso, mas parabéns. Obrigado, obrigado. Valeu, valeu. Eu preciso falar pra todo mundo. Eu preciso falar pra todo mundo isso. Vai lá, vai lá. Eu não acredito nisso. Eu não acredito. Meu, eu ganhei uma... Eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei. Eu consegui. Eu tinha me inscrito pra isso daí há muito, muito tempo atrás. Como que eu... Não, mas... Peraí. Calma, calma. Eu tô... Eu tô todo feliz e tals. Eu... 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 Eu pensando bem aqui, eu preciso... Eu preciso deixar... Se for parar pra ver... Eu preciso... Eu preciso pensar direito, porque... Se... Isso significa que eu vou precisar deixar tudo que eu construí aqui no Brasil. Então... Eu... Eu não acredito nisso. Eu preciso... Eu vou precisar tomar uma decisão muito séria. Não vai ser fácil tomar essa decisão. Tem... Não, eu tô chegando aqui, né? Porque eles... Parece que correu de mim. Não sei o que tá acontecendo. É uma casa enorme. Ele só pode ser aqui. Tá bom, depois te ligo, então. Ah, parece que é aqui, nessa casa aqui. Nossa, os motoristas daqui são péssimos. O que que é isso? Ah, parece que tem gente ali. Parece que tá aberto. Será que eu chamo? Oh, alguém tá me ouvindo aí? Gente? Ah, o que que eles tão fazendo ali? Eu não tô vendo ele. É, licença. Vocês são amigos do Alisson? Oi, ô, moça. Pode vir aqui, pode vir aqui. Então, pessoal, é esse. Oi, moça. O que que eu posso te ajudar aí? Oi. É, tô vendo que você me conhece, né? É, então. Eu queria falar com o Alisson. Eu tinha visto ele lá na faculdade, na formatura de vocês. Mas ele fugiu de mim. Você pode me dizer onde ele tá? Pode chamar ele? Isso, moça. Ó, vou falar pra você aí, ó. Você tá bem ganada, viu? Alisson voltou pros Estados Unidos aí, ó. Ele tá muito longe, viu? Hã? Como assim ele voltou pros Estados Unidos? Se eu vim até aqui pra falar com ele? Isso não faz sentido nenhum. Ele tá fugindo de mim de verdade, é isso? Você sabe de mais alguma coisa? Você pode me dar mais algum tipo de informação? Então, ô, ô, doutor. Ele voltou pros Estados Unidos aí, ó. E é aqui o lado, entendeu? Você tá atrás dele aí. Vai até lá. Esse meteor, ó, ele foi pros Estados Unidos aí faz um tempo aí, entendeu? E, ó, tem esses negócios aí, entendeu? Ah, entendi. Tá bom. Então, agora eu não sei o que eu faço, né? Porque agora eu tô aqui no Brasil. Que perda de tempo, nossa. É, ó, se eu fosse você, eu ia lá pros Estados Unidos, ó. Porque você não vai lá pros Estados Unidos. Pega só uma passagem aí e vai pra lá, não é? Vai e volta. Ah, não, 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 não. Não é bem assim. Eu não posso voltar pra lá. É, mas enfim, eu não quero entrar em detalhes. Você pode, pelo menos, me falar algumas coisas sobre ele? Eu tenho muita pergunta pra fazer pra você. Isso, jornalista. Tá, tudo bem, tudo bem. Vamos entrar lá pra dentro lá, pra casa lá. Que aí eu passo pra você a informação que você precisa. Fechou? Ó, vambora. Ótimo, vômito. É, Beca. Eu sei que não vai ser difícil, mas a gente já conversou bastante sobre isso e você entende a minha decisão, né? É, entender eu até entendo, né? Mas, gostar, eu não gosto mais. Eu entendi já, é uma oportunidade única, né? Então, não tem como você ficar aqui. Eu até me inscrevi há um tempão, mas eu não entrei, eu não passei. Então, assim, parabéns. Tô muito feliz por você. Eu só tô triste mesmo com essa despedida. Eu não esperava. Não, eu sei, mas a gente já conversou, né? E vamos fazer igual combinado. Isso daqui é uma oportunidade única pra mim, né? E a gente já combinou. A gente vai se falar todo dia, a gente vai trocar mensagem. A gente vai se falar por videochamada. Vamos, a gente vai tá próximo um do outro ainda. Isso vai ser rápido. Vai passar rápido esse tempo naquela escola e vai dar tudo certo. É, vai dar certo. Eu não tenho por que dar errado também. A gente tem videochamada hoje em dia, tem celular. É super normal também namorar à distância, né? Se você não fizer nada de errado, vai tá tudo certo também. É que é um pouco difícil pra mim, mas tá tudo certo. Não, quanto a isso, você pode ficar tranquilo. Eu não vou fazer nada de errado, não. E a gente vai se falar bastante. Vai manter muito contato e é isso. A gente vai passar bem por isso. Pode ter certeza, tá? E deixa eu ver aqui, mas eu acho... É... É... É o momento pior agora, né? Tá dando a minha hora. Eu preciso ir, Beca. Tá, tudo bem, então. É... Então... Acho que é um adeus, né? É... Acho que é um até mais. Vem cá. E aí É... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Pode deixar. A gente vai se ver muito pelo jeito, né? É, isso aí. A gente vai se ver muito ao longo dessa temporada. Então agora vem comigo que eu vou te mostrar toda a escola, toda a academia. Tem bastante coisa pra você conhecer. Bora aí, eu quero conhecer tudo. Bom, eu já te mostrei já o suficiente. Eu acho que o restante você pode ir conhecendo sozinho, tá? Eu preciso ir apresentar pro restante dos outros alunos também que tão chegando. Não, não. Tá certo, George, né? A gente vai se vendo por aí. Valeu, hein, cara? Obrigado mesmo. Bom, eu que agradeço. Bem-vindo à Elite Race. Caraca, velho. Tô vendo aqui que vai ser uma aventura e tanto, né? Olha, a galera aqui... Parece que... Parece ser da hora. Não sei também, né? Não sei. Me solta, me solta, me solta, me solta. Tá pego, mano. Tá apanhando ali já. Já falei que sou eu na filha, já falei. Gente, comprem meu ingresso. Vai ter fraternidade lá na área dos designers. Eu já falei que sou eu até agora. Vai entender que negócio de ingresso que deve tá rolando por ali, velho. Qual que é essa senha? Meu Deus, eu só não lembro. Ixi, esqueci a senha. Eu sou assim também, velho. Alô? Alô? Tem alguém me ouvindo aí? O que é isso? Aqui, ó. Oxi! É uma geladeira... É uma geladeira falando... Pera aí. Tem alguém aí dentro? Me ajuda. Tá me ouvindo aí? Tô ouvindo? Você tá aí dentro, cara? Você tá preso? Por favor, eu tô congelando aqui já. Caramba. Ó, calma aí. Eu vou soltar aqui embaixo aqui. Eu vou desparafusar aqui embaixo. Pera aí. Me ajuda, velho. Pera aí. Pera aí, pera aí. Me ajuda. Aí, pronto. Já abri, já abri, já abri, cara. Já sai daqui. Pode sair, pode sair. Você... Caramba. Deus... Tá tudo bem aí, cara? Cara, só uns 40 minutos que eu tô preso aqui dentro. Tô até passando mal já. Ô, louco. E te prenderam ali dentro? Pô, por que você não vai na diretoria e denuncia isso daí? Aqueles... Eu preciso vomitar. Pera aí. O quê? Eita, caramba. Prenderam o cara dentro da máquina de refrigerante? Eu vou tomar cuidado pra isso não acontecer comigo também. Conhecer mais essa escola que eu tô gostando, né? Tem bastante coisa legal. Eu já tô me interessando bastante. É bem diferente aqui mesmo. Pera aí. O que é isso? Eita, será que tá pegando fogo ali? Cuidado, cuidado. Não, não. Tem que fazer direito. Tá errado. Mas o que eles tão fazendo ali? O que é isso? Eles tão... Isso. Ah, mas junta esse cabeçote aí, ó. Vamos juntar tudo, meu. Mas pega aquele ali, ó. Pega aquele ali. Meu Deus, os caras, eles tão fazendo... Eles tão juntando dois motores fundindo ali. Tenho certeza que isso vai dar certo. Isso daí é perigoso pra caramba pra fazer na escola, velho. Mas pra direita, pra direita. Tem que ser o mais forte. Eu vou sair daqui, que isso daqui é uma loucura. Isso sim, isso daqui é uma saída daqui. É uma brincadeira. Olha isso. Pera aí, o que que você tá... O que é isso? O que é isso? Meu Deus do céu. O que é isso? Meu Deus do céu. Nossa. O que você fez? Calma, calma, calma. Vocês... Meu Deus do céu. Vocês tão bem? Vocês tão bem? Vocês tão bem? A gente tá bem, a gente tá bem. Mas o que que você tá fazendo aqui? Você tá sem mastro? É, você não pode estar aqui, não. Sai daqui, sai daqui. Não, não, não. Sou espião, não, pô. Foi mal, foi mal. Eu não sabia que eu não podia entrar. Foi mal, foi mal. Continua aí o negócio de vocês aí. Tá bom. Nossa, começar tudo de novo. Ai, caramba. Porra doido, cara. Olha a fumaceira fazendo aqui na Elite Race, velho. Meu Deus do céu. Deixa eu continuar esse meu tour que eu tô gostando de conhecer aqui. Hum, eu tô achando que eu vou até pegar um doce aqui. Bom, acho que eu vou pegar um dinheiro ali pra separar esse doce assim. Ah, o barulho do sinal já. Eu já olhei tanta coisa, tanta coisa. Oi, inspetora. Tudo bem? Tô conhecendo aqui a escola aqui. Ah, Elite Race, né? Desculpa. Eles não gostam que falem escola ou faculdade. Mas, hã? O que é isso daqui? Gente, dessa vez ficou muito bom. Foi a melhor volta que a gente fez. Ficou muito bom agora, hein, meninas? Sim, eu também adorei. Adorei muito. Maneiro, tem um barulho de torcida. É, então, amiga, eu tava querendo falar com você, porque você tá vendo o Dylan, ele não me nota, eu posso fazer o que for, ele não tá nem aí pra mim, eu não sei nem o que fazer mais. Por que você fala, amiga? Não entendi. É porque eu gosto dele, mas, tipo, parece que ele não liga pra mim, sabe? Você não tem nenhuma dica pra me dar, sei lá? Ai, amiga, sabe o que você tem que fazer com ele? Eu acho que você tem que fazer ciúmes pra ele. Achar alguém pra você perturbar a mente dele. Nossa. Olha o meu menino novo ali, dá uma olhadinha pra trás, amiga. Tô vendo o que vai sobrar pra mim. Nossa, já até sei o que eu vou fazer. Tá pensando no que eu tô pensando? Eu acho que vai sobrar pra mim, cadê? Ô, moço, moço, rapidinho. Tudo bem? Você vem sempre aqui? É, não, não, na verdade eu sou novo aqui na Elite Race, por quê? Ah, não sei, tava te olhando só. E aí, você quer passar seu número, alguma coisa? É, então, é que não tem como eu passar e eu tô com... Com um pouco de pressa. Deixa eu te falar, você não sabe onde que fica o corredor... Corredor 3? O corredor 3 eu não sei, mas sabe o que eu sei? Onde fica o caminho do meu coração. Por que a gente não dá uma volta por aqui? Mas ali perto, ali, o que você acha? Alá, 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 tá vendo? Você tá escutando o que eu tô escutando? Eu tô vendo esse negócio aí, mas eu não tô gostando muito não, hein? Ah, o cara não vai arrumar nada. Não, 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 não. A gente se tromba por aí, tá? Eu vou tentar encontrar sozinho aí. Valeu, boa sorte aí com vocês, hein? Tá bom, tá bom. Ai, que pena. Caraca. Já chega como já? Tem que tomar cuidado que isso daqui é sucinho, velho. Tá, eu acho que aqui é onde eu tenho que procurar aquele... É tal de... O que é isso, cara? Eu acho que é aqui que é a garagem da Elite Race. Caraca, olha esses carros, meu. Vai ter que trocar a roda, eu tô achando aqui. Caramba, que top, meu. Olha isso, cara. Os caras têm logo um GTR aqui na garagem também. Ô, ô, oi. Tá precisando de ajuda? Ô, não. Então, é que eu tô... Ô, top a garagem de vocês aqui. Parabéns, pô. Achei massa pra... Hum, não. Eu nunca vi um desse daqui na minha frente antes. Ah, não. Não, não. Ô, moça, foi mal. Mas eu preciso experimentar isso daqui. Eu preciso. Nossa. Tá vendo aí, Will? Tá vendo. Só cuidado aí, hein. Ai, maluco. Nossa, olha isso daqui, meu. Olha aqui, olha aqui. Ai, maluco. É, será que... Ô, maluco. O que você tá fazendo dentro do meu carro, rapaz? Fica longe do meu carro. Você tá ficando louco. Não, não. Foi mal ali. Eu só tava vendo. Não sabia que era seu, não. Foi mal, cara. Foi mal, foi mal. Não gosto que ninguém entra dentro do meu carro, não, rapaz. Fica longe do meu carro. Tá, tá, tá. Não, não. Tranquilo, demorou. Eita. Foi mal, foi mal, foi mal aí. Ó, o maluco trancou o carro, velho. Caraca, o maluco. O cara é ignorante, velho. O cara é mais ignorante. Ô, vocês conhecem aquele... Aquele... Aquele cara ali? É, Raquel. É o corredor do cara que você entrou ali. Vai se acostumando, hein. Os corredores aqui, ó. São todos assim. São todos esforgados. Não, não. Beleza, beleza. Mas, enfim. Caraca, da hora. É, deixa eu te falar. Eu tô procurando o Will. Eu queria... Preciso falar com ele. Parece que foi ele que ficou de me apresentar os dormitórios. O George falou. É, esse aqui, ó. Esse aqui. Você é o... Ah, você deve ser o... O Alisson, né? Isso, sou eu mesmo, pô. É eu mesmo. Ah, sim, ó. Vem comigo aqui que eu vou te mostrar que nós ficamos os dormitórios aqui. E só vocês me seguirem aqui. Ó, só que antes, ó. Vamos ali que você... É, a roupa sua aí não tá muito boa, não, né? Vamos trocar de roupa ali e eu te levo lá. Mas eu gostei dessa roupa. Opa, valeu. Obrigado, moça. Não, então vamos lá, vamos lá. Trocar lá e conhecer esses dormitórios aí. Porra. Da hora a garagem dos caras, velho. Massa demais. Enfim, deixa eu me trocar ali então. Pô, qual é o Will? Tamo chegando aonde, cara? Então, mano. Aqui a gente tá chegando na fraternidade aqui, ó. Do alojamento dos alunos, saca? Caraca, velho. Da hora, da hora. Achei maneiro isso daqui mesmo, hein? E aí, doidão. Tô falando pra você. Já te falaram que... Que Alison aqui nos Estados Unidos é nome de mulher? Ah, já me falaram já essa piadinha aí. Espero que ninguém fica zoando comigo, que eu não gosto, hein, cara. Não, relaxa, relaxa. Aqui é normal, aqui. Mas ninguém vai te zoar, não. Mas isso daqui é da hora demais, cara. Olha isso. Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, então. Aí aqui, ó. Você vai curtir a galera aqui, certo? Só que aqui, ó. Tem duas opções, ó. Já vou te falando já. Ou eles vão adorar você, ou eles vão te odiar. Eu espero que gostem de mim, tá ligado? Mas, ó. Deixa eu te perguntar. E os corredores aí? Eles são... Eles são muito folgados? Ah, os corredores aqui, ó. Já vou te avisando, hein. São bem folgados, bem folgados. Mas, ó. Eu vou falar pra tu já. Pode ficar tranquilo. Que na nossa casa aqui, ó. Nós somos todos normais. Oxi. Não, peraí. Como assim em nossa casa? Eu... 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 Eu não vou entrar pros corredores? Ai, ai, ai. Você é engraçado, hein. Corredores? Claro que não. Você conseguiu, é... Pela sua roupa aí, ó. Você conseguiu um mecânico, não um corredor. Hã? É o quê? Eu não acredito. Ah, não! Que droga! Tchau, 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 tchau.